Olá, seja bem-vindo ao DC Online que estreia na modalidade EAD, Educação à Distância. Um sistema que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos em plataforma digital. Ou seja, você organiza o seu tempo com a facilidade de estudar onde e quando quiser. Na UDC Online, o aluno tem a estrutura do ambiente virtual de aprendizagem e tudo está organizado para que ele possa se comunicar com o professor-tutor, com o tutor presencial, com a coordenação do curso, secretarias acadêmica e administrativa. Além disso, os estudantes têm todo o suporte de monitoria e informática.